Tô no tapa sushi, comei no sushizinho, não é? Eita, pê! Caraca, comeu demais, hein? Olha aí! Tá bom aí, Jair? Gostoso, né? Eu também acho. Olha a chicancenzinha, só para o pedido aqui, no computador. Aperta aqui, olha. Aperta aqui. Ele muda e a pessoa aperta aqui assim, se quiser. Se quiser, é só voltar. Isso, ok. Tá vendo? Assim, assim, rastei. Uma sopinha. Olha a sopinha, que gosto. Oh! Deixa assim, vem aí, ó. Hum, milhuzinho. Gostoso, hein? Olha a qualidade da bagaça aqui, ó. Olha a qualidade, tá vendo? Qualidade. Um chazinho verde, é? Um chazinho verde, chazinho verde. Chazinho verde. Chazinho verde. Olha aí, uns negócios. Isso aí. Um peixe chamado igui, ó. Vou até pegar um, ó. Hum, vou pegar um para mim comer. Mim, 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 mim. Vou pegar um. Isso aí, igui é que chama. Que é aqueles peixe, cobra d'água, aparelho. Cobra d'água, uns negócios pretos. Coincido com a cobra. Que é muito cara aqui no Japão, esse trem aqui. Eles têm até criação desse, desse bicho aqui. É tipo uma cobra preta, um negócio. A Janaína pegou um. Ela vai apertar ali no ok. E o chicaçenzinho vai embora. Isso é coisa do Japão. Olha aí, pessoal. Olha que delícia. Olha. Olha. Muito bom. Agora isso aqui, olha. É, uns torresmos, acho que é de peixe. Vem aqui, ó. Torresmozinho, ó. É peixe. É peixe? Até bacon aqui eles fazem no sushi, ó. Ó, que delícia. Hum. Ó o chicaçenzinho. Ó, pedindo. Nós temos um feriadão grande aqui no Japão. Uma semana de feriado, né? Pra mim não é feriado, porque eu tô no seguro-desemprego. Hihihi. Funcionado governo. Aí hoje é segunda-feira aqui no Japão. Tá quente pra caramba, né? Tá quente nos seus 36, 35 graus. Né? Aí o pessoal vem comer uma coisinha leve, olha aí, ó. Ó, todo de japonesado. É tudo comendo aí, ó. Tudo comendo. E a Janaína mandando ver a língua dela. E hoje eu vim comer uma coisinha leve, né? Porque só churrasco não dá, né? Ó, tá parecendo um panda, mano. Gordo, igual um panda. Né? Beleza, pessoal. Vou comer agora. Tchau, tchau. Uhum. Uhum.